O Serviço Secreto dos Estados Unidos já errou várias vezes. O órgão é responsável por avaliar todos os riscos durante cada passo do presidente e também de ex-presidentes e os principais candidatos à Casa Branca. O erro que teve a consequência mais grave resultou no assassinato de John F. Kennedy em 1963. Durante um cortejo de carro aberto, um homem se posicionou em uma janela e acertou o então presidente com um rifle. Já em 1975, o presidente Gerald Ford sobreviveu a dois atentados. No segundo, autora dos disparos, uma extremista de esquerda tinha sido avaliada pelo Serviço Secreto e não foi considerada um risco. Mas proteger o chefe da Casa Branca nem sempre foi uma função do órgão. O Serviço Secreto foi criado em 1865 para combater a falsificação de dólares e fraudes. No século XIX, a segurança do presidente americano era feita por guarda-costas e mais tarde por uma guarda auxiliar, mas nada muito organizado. O Congresso tinha medo de dar um grupo de homens armados e bem treinados para o presidente e isso ser usado de forma errada contra a democracia. Nessa época, três presidentes foram assassinados. Abraham Lincoln, James Garfield e William McKinley. E foi depois da morte desse último, em 1901, que o Serviço Secreto recebeu a missão de proteger o chefe de Estado. Desde então, aconteceram 12 ataques diretos contra presidentes ou candidatos à Casa Branca. Em dois casos, a vítima morreu. Foram exatamente o John Kennedy, de quem eu já falei, e o irmão dele, Robert Kennedy, que concorria à presidência em 1968. E aí E aí